Estou Fica querendo você todo instante O meu corpo no seu Transplante amor em quatro paredes Você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Vem, sua mão gravada no edredom Vem, que eu tô querendo você colado em mim Nosso caso não é só um lance ou algo assim Amor, quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só uma vez Mas já foi o bastante Pra eu ficar querendo você todo instante O meu corpo no seu Transplante amor em quatro paredes Você e eu Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom Amor, tô te esperando Vem, esse pretinho aqui tá te amando Vem, te fazer sentir prazer É bom, é bom Vê sua mão gravada no edredom O meu parceiro em um importe Direto de São Paulo Bras do Rio Caminhão e de mortos Carreta, moça, flor O caminhão, pancada Evi, salta do valente O melhor do Brasil Lone do céu tá caverdouro Lone do céu tá caverdouro